Fala galera, você está no canal Red Black Gamer, aqui quem fala é o Gamer Black, e hoje trazer um vídeo de GTA aí com a galera zoando. E aí galera, beleza? É isso aí, tá a galera jogando aí, vamos fazer uma bagunça aí no GTA. Espera aí, entra aqui Marcos, deixa ele estar aqui aqui, eu quero ver como que é o aviãozinho aqui, vamos ver, esse teco-teco aqui, deve ser uma bosta. Oh, dá pra entrar lá no vídeo, meu. Ah, vai, dá pra entrar lá no vídeo, meu. Meu Deus, que aviãozinho ao vivo, você não ia, não é fanta. Nossa, não ia, não ia, não ia, não ia, não ia. Não, mas já está escuro, vem. Vou seguir vocês, tá todo mundo no avião? Não, não tem que ser, não é? Tá, não tem que ser, não é? Vamos direcionar o que ele quer embora, né? Cadê? Não, ele só deve ver o que ele quer. Vamos tomar um pouquinho agora. Nossa, quero mais um aqui. Vai para trás. Vamos lá de novo. Eu acho que a gente não se enxerga melhor. Aí para frente a gente está escrito. E aí, cadê todo mundo? Não vale se montar ainda. Não vale se montar quando eles chegarem no Titi. A gente tem que ficar água no redacto. Caraca. 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 Agora, né? Vamos, vamos. O aviãozinho é meio lento, mas até aqui é bom de pilotar. Não dá tanto trabalho para fazer. Caraca. Caraca. A gente vai sair da tela daqui a pouco Parou? Ejeita, ejita, ejita Meio gay Tulei Nossa, estou caindo com a vinheta, que emoção Pula, velho Não abre a paraquedas A gente morre A gente está sem paraquedas Não tem nada O cara que é o doido e o pago O cara que acertava vai ser engraçado Fica que o cara que eu entrei Fica que o cara que eu abriu É, ele morre Fica doido de acerto 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 Vamos pegar a reserva de fogo, galera. Esse avião está meio penso, está jogando para a esquerda. Vamos ver onde vai dar esse negócio. Olha, a Erika voltou. Cadê você, Erika? Vamos lá. É o som que você marcou É o marido, eu não consigo Flipped video Flipped video Flipped 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 Combinado? Ai caramba, bateu! Não, mas valeu a experiência com tecotec, com o aviãozinho é da hora. E aí? Não vai não. Aí sim ó caramba. Dá a Erika. Oxe Quer dirigir no seu carro? Não, vamos ali na loja de roupa, você tem que comprar uma roupa ali, ó. Vai, dirije aí você. Você já sabe o lugar. Espera aí que eu estou tentando entrar. Vamos lá para o carro de novo. Caramba. Espera aí. Deixa eu entrar aqui aí. Vamos lá. Mas eu vou falar um negócio. Pronto, primeiro bate, né? Vem aqui em trajes e compra essa roupa aqui, ó. É a última. A última roupa? É. Ah, atrás da escola de aviação. É. Ah, galera, lembrando também que saiu uma DLC aí do... Pro GTA dessa escola de aviação aí. Não sei se vocês já conferiram. Vamos lá, agora estamos profissional agora no negócio aqui. O que é que vai dar essa bagunça agora? Tem uma nova letra do H4 pelo H2... A CIDADE NO BRASIL 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 FALOU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.